Já tem um vídeo nosso que fala, pausadamente, como soltar o anjo. Mas o que eu posso dizer aqui no pingue-pongue é, do jeito que o anjo pode ser preso, o anjo de Daniel foi preso 21 dias, mas tem gente que o anjo é preso 21 anos. Entendeu? Então, do jeito que o anjo foi preso, o anjo também pode ser solto. Se o anjo de Daniel foi preso e a bênção de Daniel foi retardada, então é bíblico que o anjo pode estar preso. O demônio pode prender o anjo da pessoa, porque tudo que é feito, é feito através de anjo. Você casa através de anjo, você consegue qualquer coisa, fura uma bolha, atravessa um círculo de vida através de anjo. Então, quando o anjo está preso, não acontece nada na vida da pessoa. É um mamar. Mamar o quê? Marasmo. Total. Então, para você soltar o seu anjo, você tem que vencer as maldições, que às vezes vem da boca da mãe, vem de um ex, às vezes vem da pessoa própria que se autoamaldiçoa. Pactos e aliança podem fazer a pessoa desprender o anjo. Entendeu? Um voto e um pacto bem feito, de coração, solta teu anjo. Aí você vai conseguir uma mulher, você vai conseguir um homem, você vai conseguir filho, se quiser, se não vai conseguir felicidade, aí você vai interagir. Você não vai virar um extraterrestre. Vai apenas viver. Viver a vida que Deus colocou a gente nessa vida aqui. Ou Deus botou você só para sofrer nesse negócio aqui. Não. Muitas pessoas sofrem, até com maridos mesmo, mas por causa de maldições de pai, de mãe. Às vezes a mãe não é ruim, mas ela sofreu, ela levou tanto na cabeça, aí a filha leva do mesmo jeito. Qual é o papel do pastor de libertação? É fazer com que essa filha não viva a mesma derrota da mãe. Está entendendo? Porque se a filha viver a mesma derrota da mãe, lascou. A mãe já está velha, mas mesmo assim, se ela se ajeitar, ela vive muito ainda. Mas a filha tem muito alimento para o demônio. Qual é o alimento do demônio? De sofrimento. Qual é o alimento de Deus? É glória. Deus não se alimenta com o teu sofrimento. Deus, ele se alimenta com a tua glória. Deus quer que você viva bem. Então solta o teu anjo. Faz um voto. Veja aí como solta o anjo de Oísio de Assis. Faz um voto a Deus. Eu já vi vida ser transformada em poucos meses. Mas transformado mesmo. A pessoa não tinha nada. Estava todo lascado. Fufu lascado. Fufu lascado. Agora, se você for optar para qualquer tipo de libertação, faça tudo de coração. Faça tudo de coração. A intenção do canal Oísio de Assis é libertar as pessoas. A gente não tem intenção de ser mais gostoso, mais melhor, acusar ninguém. Não é um canal político, não é um canal religioso. Nem nome de igreja a gente cita. Cita o seguinte, que você pode ser feliz. Boa tarde, pastor Joilson, Alcione e as crianças de todo o povo do Chartres. Beatriz Medo. Obrigado, Beatriz. Então, preste atenção. Sonha com um boneco com agulha na testa. Vou lhe falar agora. Então, preste atenção. Muitas pessoas sofrem porque o anjo está preso. E é bíblico que o anjo é preso. Demônios podem ser presos. E anjos também podem ser presos. Então, vamos soltar o seu anjo e prender esse demônio que quer que você sofra. Porque quem quer que você sofra é o demônio. Agora, a libertação só tem quem vai de coração. Quem vai assim pela metade de sua ponta, não vai. A Bíblia diz que quem fica crendo e duvidando, crendo e duvidando, crendo e duvidando, não recebe nada de Deus. Ou você crê ou não crê. Ou você crê que a fefé, lili, sissi, dadá, dedé, é um sapato que cabe no seu pé. Ou lascou, vai viver a vida todinha assim. Solta o cabo da nau. Toma os remos na mão. E navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz. Pois com Deus feliz será. Solta o cabo da nau. Vamos navegar? Bora! Solta o anjo! Solta o anjo! Como faço pactos e votos? Veja aí como faço pactos e votos. João Sudo de Assis. Pactos e votos. E veja um voto chamado Aliança Bendita. Manda sua carta. Vamos lutar. Solta o cabo da nau. O que é a filosofia do encalhado? O encalhado é o navio que não sai do carro. O navio foi feito para andar, meu irmão. O navio foi feito para navegar. Você é um naviozão. Que naviozão! Mas não sai da merda do caos. Bora! 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 Vamos navegar. Navegar é preciso? Navegar é preciso? Vamos navegar e vai ter tempestade. Olha, o navio é que nem carro. Eu converso com o meu carro. A gente conversa. Ele responde. A gente bate um papo sério. O carro adora andar. É, é. Eu cheguei para o meu carro. Eu cheguei para o meu carro 98. Aí disse, meu carrinho. Ele falou, oi, meu patrão. Olha, nós vamos para a Gurupi. Agora, antes, a gente vai passar em cinco estados do Brasil. Aí ele olhou para mim e falou, Uhul! Bora! Foi! Parecia uma BMW. Um Costa 98. Foi! Ele queria sair. Antes deu a entrada dele. Queria sair na garagem. O carro não foi feito para andar. A mulher foi feita para amar. Homem também. Você não foi feito para ficar debaixo de um buraco. Dentro de um túnel. Quem tem que ficar dentro do buraco é um defunto. dedé, funfum, totó você foi feita pra viver boca foi feita pra beijar oi foi feita pra ver então vamos viver, solta o anjo vai viver, vai amar vai cheirar, vai brigar, vai arengar vai fazer as pazes, vai subir, vai descer eu fico olhando aquele eu assisto um eu estou saindo de jornal sabe eu acho que eu estou ficando sensível estou ficando velha, estou ficando sensível aí eu fico assistindo jornal os caras mostrando caixão bota aí pesca perigosa o nome da pesca é pesca mortal, canal 88 aí fica assistindo meu amigo, aí tem navio que bate nas ondas eu noto que o navio fica uuuu, navio é onda eita, quer ver um navio triste ele no caos no cais quer ver um carro triste, ele na garagem lá nos Estados Unidos tem 8 mil carros carros a diesel assando no deserto porque entraram com o processo lá a Volkswagen fez cada carro ai meu Deus ai eu não gosto de assistir esse vídeo não que eu fico triste parece que é 8 é 10 mil carros de primeira direção hidráulica não é hidráulica é elétrica ar condicionado total só porque a diesel aí entrou uma bestalhada lá ai o negócio do clima aí da baixa da égua aí a Volkswagen ela teve um processo aí teve que pagar parece que ela pagou 10 mil carros a diesel aí está lá no deserto ação aí é chamado cemitério de carro mas não é carro velho não é zero ninguém nunca sentou a bundinha no acho que os bichinhos estão tão tristes então os carrinhos estão todos lá no deserto ai 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 meu Deus ai eu aqui mesmo assim é nós aí quando eu peguei meu carro ai primeiro a gente vai né é vamos no Ceará do Ceará a gente só para o Piauí do Piauí a gente desce vai a gente vai e desce o Piauí tá como é desce o Piauí tá depois nós vamos lá na Bahia da Bahia a gente só para Brasil do carro uhul uhul o carro ficou histérico ficou histérico foi porque o carro foi feito para andar para buraco para lama você foi feita para viver se você fosse feita para ficar dentro de um buraco era uma defunta era um defunto a gente foi feito para namorar para deixar de namorar para arengar para falar mal para falar bem para enfrentar a tribulação para enfrentar a luta tempestade tá entendendo você quer ver um carro chorando é um carro na garagem ah ah ninguém quer dirigir eu que carrão tem cada carrão se ninguém dirigir uh arbegs cada arbegão em cada pibitão é ar condicionado total na garagem carro na garagem já prudece acaba enche de teia de aranha tira essas teias de aranha mulher e vamos navegar navegar é preciso viver é preciso é viver arengar e desaringar e brigar e falar merda é eu tenho uma amiga que só assiste filme quero quero ver cara achar muito ouro é pastor está tem uma amiga que só vive assistindo filme é não é mas assiste filme com o bofe de lado né é então alegria veja aí cemitério de carro aí tem um canal que mostra rapaz 10 mil carros zero da Volkswagen a diesel carro pequeno a diesel cada carro videoelétrico total ar condicionado completo meu deus assando um do deserto dos estados unidos quase eu chorei eu chorei eu fiquei olhando os carros tudo chorando porque eles conversam comigo né eles estão embora guardar comigo ai ninguém vem andar nem ai está acabando aqui eles foram feitos para andar eles foram feitos para quebrar eles foram feitos para correr para subir bater em buraco mas não até os pneus é zero os motores já estão colados porque já faz oito anos sete anos que estão lá queimando no sol no deserto dos estados unidos Volkswagen só porque era a diesel só porque o motor era a diesel alguém fez ai faz muita fumaça fumacinha de jesus tome um processo pronto acabou os bichinhos meu deus desse mesmo jeito existem muitos navios navios bons colado no cais navio eu estou triste eu fico assistindo aquele filme de carrinho é desse jeito que eu vejo os carros vejo os navios os navios é tu está triste por que navio ninguém quer navegar nem eu eu queria tanto fazer umas pescas andar por ai enfrentar umas tempestades ai por que eu não estou andando mais em você ai tem vários motivos por que não fizeram um leilão não sei porque disseram que o carro faz muita fumaça e deixa assar devia doar para os países pobres doa nada eles vão deixar queimando estão queimando se você vê você se entristece eu fiquei pensando desse mesmo jeito tem algumas pessoas homens e mulheres assando no deserto sem nada você foi feito para viver do jeito que o carro foi feito para andar do jeito que o navio foi feito para navegar você quer ver um navio contente é quando ele enfrenta tempestade ele enfrenta lama ele fica contente é emoção meu irmão é emoção dos neutrinos solta o cabo da nau solta esse anjo e navega com fé em Jesus navega 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 viver é preciso não deixe para viver depois não porque depois 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 nunca mais viva hoje e o resto é com Jesus tá desbloqueie o seu anjo menina em nome de Jesus tá como se libertar Jairus de Assis dá uma olhadinha aí tá eu te dê eu te dê eu te dê eu te dê